Te ganhei no paparico, te papariquei. Que te daram fino trato, me apaixonei. Te ganhei no paparico, mas tô sem nenhum. Por favor, amor, não fale que são 7 e 1. Te ganhei no paparico... O que é isso, Miguel? Que brincadeira é essa? Me assustando? Onde aperto o mudo pra se calar a boca. Ah, você não vive falando aí que cantar faz bem pra alma? Depende de quem tá cantando. E depois, cantar é um ato de amor, pai. Então? Então, para que você tá me dando um ódio, cara. É, eu não viraria cadeira pra você no programa de música, não, hein? No caso dele, tem que ser a audições às surdas e não às cegas. Meus queridos, meus filhotes, eu tô feliz! Eu tô feliz! E eu tenho uma coisa nova pra contar pra vocês. O vovô vem visitar a gente? Aí seria uma coisa velha, né? Você esqueceu que o vovô não sai de casa por causa do toque dele? É, mas em compensação, tio Astolfo teve que tocar o bonde pra Bangu, porque ele ficou tocando mulher casada e teve que fugir do marido dela. Pai, mas então qual que é a novidade? A novidade é que o papai comprou um presente pra Luciana. Aniversário de casamento, hein? Ó, e sem ficar devendo no banco. Que legal! Agora você tá devendo pro Poliglota, né? É, idiota, seu idiota. Não é nada disso, nada disso. Eu comprei pela internet, entendeu? E paguei a vista ali, ó, pá, paguei a vista. Só achei meio estranho, tá um pouquinho baratinho, mas vai chegar hoje. Hello, bexigas! O tio tá on today, hein? Fala sério, Fé, amigo. Se alguém me ver assim, vai achar que eu tenho mais de 50? Vai achar que tem mais de 80. Calé, bro! Vai dizer que eu não tô definido? Tá, a definição do ridículo. Bom dia! Com você no meio dele, não tem como ser bom. Nossa, Américo, nós estamos em sintonia, porque a recíproca é verdadeira. Ah, Doralice, pelo amor de Deus. E ninguém vai falar aqui das flores que eu recebi do meu namorado. Ó, são lindas. Ô, Dorinha, my love. Eu só tenho olhos pra você. E se eu fosse você, eu só olhava pra mim também, porque a vida não tá fácil, mas eu tô. Então facilita pra mim? Facilita. Some da minha frente. Ai, calé, gata, calé. Sabia que eu tô levantando peso? Ah, na sua idade, levantar já é um milagre. Ô, Doralice, por que você resolveu perturbar, é, quer dizer, acordar cedo hoje? Na verdade, eu nem dormi. Aliás, falando nisso, Américo, eu quero saber quando é que termina esse contrato assassino que você fez com o Betinho na minha suíte. Eu quero a minha suíte de volta. Você não quer dormir na minha cama? Agora eu tô com uns colchão. A gente pode se pegar. Nós posso se pegar na porrada, né, seu... Mas por que você tá querendo a tua suíte de volta? Por um bilhão de razões. Mas a mais recente é que eu quero trazer o meu boy aqui pra receber ele aqui em casa. Ele é um cara, assim, de uma certa idade. Ele precisa de uma coisa confortável. Ele é muito bom de cama. Eu também sou bom de cama. É, não pode viver uma cama que dorme a noite todinha. Falando nisso, o meu bom de cama mandou pra mim junto com as flores. Doralicinha querida, para deixar o seu dia mais leve. A flor tá errada, hein? Uai, por quê? Qual é a flor? Pra te deixar mais leve, tinha que ter mandado a ruda. Eu discordo, bro, discordo. Doralicinha, você é mais linda que uma rosa. Seu Rodolfo, gastou outro. Seu lindolfo. Olha só, vou falar francamente, se eu fosse uma flor, uma planta, eu seria uma trepadeira. Ai, cara, isso aqui é solfe.